Oi pessoal, sou o Cartola e vou mostrar para vocês hoje como recuperar baterias de níquel cardíaco, tipicamente usadas em parafusadeiras elétricas, modelos mais antigos, os modelos atuais tem vindo com baterias de lítio, que são diferentes para as quais esse processo aqui não vai se aplicar. Eu já tentei recuperar uma outra bateria mais velha, que eu já tinha substituído por uma mais nova e que estava parada por muitos anos, essa eu não consegui recuperar, consegui recuperar uma que perdeu a carga mais recentemente. E hoje eu vou tentar mostrar para vocês com essa aqui, que é bem recente, parou de recarregar, foi percebida essa incapacidade dela de continuar pegando carga, agora em julho, deve ter uma semana, uma coisa assim. E o processo consiste basicamente no seguinte, com o tempo, com a idade, essas baterias vão criando, e com o uso ou a falta de uso, essas baterias vão criando cristais entre as placas que tem dentro delas. Então, para romper esses cristais, a gente vai dar o que eles chamam de zap, a gente vai dar um curto nos polos positivo e negativo dessas baterias, com uma fonte de corrente contínua. Essas baterias são de corrente contínua, eu vou usar outra fonte de corrente contínua com uma voltagem maior do que elas, para dar um curto nelas, um curto muito rápido, alguns curtos rápidos, eu espero que isso rompa os cristais lá dentro, e que viabilize ela pegar a carga novamente. E, num segundo momento, para que elas reduzam o efeito memória, eu vou fazer cargas e descargas consecutivas dessas baterias, e para isso eu vou usar um carregador aqui, que já faz isso automaticamente, um carregador mais profissional, usado muito também em aeromodelismo, em drones, essas coisas, mas ele trabalha também com baterias de níquel cadmium, e pode fazer essas cargas e descargas programadamente. Se você não tem isso, não tem problema, tá? Você pode fazer isso com o carregador normal da sua bateria e descarregar usando ela, né? Eu tentei carregar essa aqui agora, antes de fazer esse vídeo, eu apliquei 5 cargas e descargas nela com o carregador, e ela está ruim, ó. Eu consigo segurar com a mão, na situação normal ela está totalmente carregada, e ela provavelmente está com voltagem baixa também, vou mostrar para vocês aqui com o multímetro, e aí a gente vai seguir com o processo, tá? Então, pessoal, está aqui o meu multímetro, né? Está na posição aqui de DCV, que é a voltagem de corrente contínua, tá? Os cabinhos corretamente ligados aqui. E eu já verifiquei antes que o polo positivo dessa bateria é esse aqui e o negativo é esse aqui. Então, eu vou botar aqui e vou mostrar para vocês aqui, ó, que ela está com algo em torno de 4 volts, uma bateria que era para ter 12. Então, antes de fazer o curto na bateria, eu vou preparar ela para isso, tá? Eu não quero fazer o curto direto nos terminais aqui porque isso pode marcar, danificar, eu não quero ter que limpar depois. Então, o que eu vou fazer? Eu arrumei um jeito de botar isso aqui, tá bem apertado aqui, e eu já deixei a porquinha aqui no tamanho relativamente certo. Vou botar isso aqui, então eu vou prender a garra negativa aqui, e botei a positiva aqui, com outro parafuso com um cabo grosso de cobre aqui, preso a ele aqui, enrolei com alicate, e aqui eu vou fazer o tal do zap, né, vou fazer o curto final segurando esse outro cabinho de cobre com a garra positiva da minha máquina de solda. Daí eu vou passar aqui, vou dar os curtos aqui, certo? Eu vou usar essa máquina de solda elétrica aqui, ok? Então eu vi várias pessoas, em vídeos em inglês e espanhol, fazendo isso com outras fontes de energia, não precisa ser uma coisa tão potente assim. Eu vi uma pessoa que tinha várias baterias, colocou simplesmente outras duas baterias em série, para fazer o curto na terceira bateria, que estava ruim. Então, tipo essa bateria de 12V, se eu tivesse outras duas boas, poderia gerar 24V de corrente contínua e fazer o zap nessa aqui, com esses 24V. Viu, cara, e deu certo, tá? Então, eu vou botar aqui no polo negativo da bateria a garra negativa da minha máquina de solda, e no polo positivo, na garra positiva aqui da minha máquina de solda, eu vou prender o fio de cobre. Está tudo pronto aqui para fazer o procedimento. Vou botar a máquina aqui numa carga baixa, tá? Essa máquina de solda aqui é bem básica, ela não tem especificação de voltagem aqui, então não tem nem como dizer para vocês amperagem, melhor dizendo, que amperagem eu estou usando aqui. Eu já medi ela sem uso aqui, deu 60V de corrente contínua. Essa é uma máquina de solda inversora, ela trabalha com corrente contínua, ok? Então vamos lá, vou ligar. E vou fazer os curtos ali. Fiz 10V. E vamos ver como é que está a bateria. Já foi aqui para 11V. Então o que aconteceu? Só com os curtos que eu dei ali, já provavelmente rompeu cristais que estavam bloqueando a passagem de corrente internamente na bateria. Então o próximo passo é deixar a bateria fazendo as tais cargas e descargas contínua, para dar uma limpada final e reduzir o efeito memória dessa bateria também. Então pessoal, vou usar aqui meu carregador, tá? Um iMac desse aí da C. Como eu quero que ela termine carregada, eu vou programar descarga e carga. Eu mantenho o start apertado até ele iniciar. Chocou a bateria e está começando a trabalhar. Está descarregando. Bom pessoal, infelizmente, depois de vários ciclos de carga e descarga, a bateria não pegou mais do que uns 6,5V. Então vou dar mais um zap nela aqui. E eu vou experimentar agora, fazer um ciclo de carga. Bom pessoal, a carga foi super rápida, em 1 minuto e 36 segundos. Ele chegou a 11,72V. Pois é, não está muito forte né? Estou conseguindo parar ela com a mão, fazendo alguma coisa, alguma força, na verdade. Mas não muito. Quando está boa mesmo, machuca a mão, se você tentar forçar. Então o que eu vou fazer agora aqui é tentar gastar a carga na bateria, ou na ferramenta né? E dar uma carga full de novo. Está vendo? Não está dando aquele aperto bom. Bom pessoal, eu fiquei mais de 5 minutos tentando gastar a bateria. Não consegui chegar ao final de uso dela e resolvi carregar novamente. Essa nova carga levou mais de 1 hora, 65 minutos e pouco. E atingiu 13,26V. Então foi uma carga mais consistente, levou mais tempo. E eu acredito que a bateria esteja recuperada. Está até um pouco morna agora a bateria. Mas tanto pela carga quanto pelo tempo que eu levei para tentar gastar sem conseguir gastar a carga dela. Não estou conseguindo mais parar, está machucando minha mão já. Isso aí então. No final das contas, usar um pouco e carregar novamente. Acho que finalizou a consistência da bateria. E... Isso aí. Espero que vocês tenham gostado e que consigam recuperar suas baterias. Economizar um dinheirinho. Deixar de jogar um lixo perigoso antes do que ele precisava ir para o descarte. E aprendendo coisas novas. Obrigado pessoal. Até a próxima. Tchau.